Oi gente! Oi minhas belezas! Sim, minhas belezas, essa é a Beleza Negra Milena, que tá aqui mais uma vez pra falar de educação na série que eu lancei há pouco tempo. Sim gente, eu tô pegando partes de livros que eu leio, que falo especificamente de educação e trago aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês se replitam, espero que vocês se questionem, se quiser me questionar também, me manda, comenta aí nos comentários, que eu vou gostar de saber. Sem demora, vamos pro livro de hoje! É, hoje nós vamos falar de educação no livro Abundância. Eu já deixei aqui ó, uma resenha sobre ele, hoje não é resenha do livro, tá? Hoje é uma parte do que ele fala sobre educação. Sem mais, sem menos, simbólicos. Vejam bem, nesse livro, Peach Diamonds e Steve Kotler, eles falam sobre provocação de uma forma que revirou minha mente. E, eu não quero ficar com obesidade mental, trouxe aqui pra vocês, tá certo? Perceberam hoje que eu tô usando de fundo o mapa do mundo? Perceberam? Sim, tem a ver com o tema de hoje. Milena, que loucura é essa? É, tem a ver com o tema de hoje. Eu não tô assim, à toa não. Eu vou explicar pra vocês. Os autores, eles falam sobre educação de três óticas. Eu vou apresentar essas três óticas pra vocês e vocês vão ver que tem a ver, tem a ver com esse mapa aqui atrás de mim. Seguinte, primeira ótica que os autores apresentam. Eles falam que educação precisa estar de forma divertida. Sim, precisa estar de forma divertida. E, no caso, quem estuda educação, quem é da educação há muito tempo, já sabe que isso é um princípio, né? Um princípio. Aprender fazendo, aprender se divertindo, aprender ludicamente. Beleza, tudo bem. Ok. Só que ele traz uma forma diferente. Ele vem falar da diversão na educação. Ele dá exemplos, inclusive, que a educação tem se apresentado como um jeito novo. E que jeito novo é esse, Milena? É a tal da gamificação. Ele fala, inclusive, que existem escolas colocando na sua gestão o gamificar. E o que é gamificar? É gamificar, é tipo, misturei, né? Português com inglês. Mas é o seguinte, é educar usando jogos, usando games. Gente do céu, que fantástico isso. Que fantástico. Existem muitas escolas já usando essa parada. Inclusive, existem plataformas pra adultos já usando a parada da gamificação. É interessantíssimo, é divertido, é atual. Então, educar por meio da gamificação é mais atrativo. Então, visto isso, é mais atraente. Pra mim, é... imagina pras nossas crianças. Pras crianças pelo qual você é responsável. Então, se liga nessa parada. Se liga nessa dica. Se você tá pensando em colocar alguém em escola. Alguma de suas crianças. Você é responsável por alguém. Que tal olhar isso? Se a gamificação já está acontecendo. Como ela está acontecendo. Se tem previsão dela acontecer. Muito bem. Vamos pra próxima ótica que os autores colocam. Eles colocam que a educação, cada vez mais, ela precisa ser eficiente. E aí, temos uma coisa nova. A partir das mudanças que o mundo tá vivendo, ele fala que a educação, ela não deve só, apenas, visar a vaga no emprego. A colocação no emprego ao final da escolarização. Sabe, gente? É isso. Devido às grandes mudanças que o mundo tem sofrido, a educação precisa se reformular. A educação que se vive dentro da escola. A educação que se vive dentro de casa também precisa se reformular. Precisa ser eficiente. Precisa se reeducar. E ele diz que se a educação, eles dizem, né, na verdade, se a educação, ela tá voltada apenas pra cumprir os anseios da revolução industrial e ser eficiente nisso. Milena, mas o que é isso? Seria o seguinte. Na entrada da escola, você aprende os conteúdos técnicos e na saída da escola, você tá apto a preencher uma vaga. Isso seria a eficiência nos modelos passados. Mas como seria a eficiência nos modelos atuais? E ele chama a atenção para que a educação precisa ser eficiente de forma que ela vá além disso. Vá além das propostas para a entrada no preenchimento de uma vaga de emprego. Ela precisa ser eficiente em várias vertentes. Ela precisa estar para todas as questões. Milena, mas isso é velho também. É, é velho. Tipo, educação como um todo, de uma forma integral, é verdade. Sim, mas ele chama a atenção para coisas que a gente pode ter deixado passar. Tipo, ao invés de ficar preparando só o aluno para fazer vestibular, para fazer Enem, para fazer essas provas, por que a gente não prepara o aluno para... Prepara mais ou não prepara também, né? Por que a gente não se presta para ensinar o aluno a falar mais? Por que a gente não se enganja em fazer o aluno eficiente para falar, gente? E falar é aprender a fazer perguntas, aprender a se posicionar, aprender a dizer o que pensa. Sabe? É isso que ele chamou a atenção. E por último, o que tem a ver com esse mapa aqui, ó, mapa aqui, é o seguinte. Ele fala que a educação de hoje, que é a educação nova, ela precisa ser escalonável. Escalonável, é, é o boom. Ela precisa ser ampla, precisa ir para todos os lugares. Caramba, e ele dá vários exemplos, sabe? E a gente tem... Eu tenho entendido essa palavra cada vez melhor. Escalonável, porque muitas vezes a gente pensa e associa essa palavra só à indústria, a comércio, a negócios, mas não. Mas não. Ela se aplica também à educação. Também à educação. Então, eles indicam. Eles são criadores, né, de uma escola muito diferente lá nos Estados Unidos, que é a Singular School. Não sei se pronunciei certo. Mas eles são criadores dessa escola e eles pensam a educação nessa escola, que seja para alcançar várias pessoas em vários lugares. Inclusive, tem a Singular School no Brasil. Me parece que tem um núcleo da Singular School em Brasília. Milene, como a educação é escalonável? Gente, a educação no formato, na veia escolarização, não pode, e hoje nós estamos vendo isso, não pode ficar apenas fixa no lugar. Isso pode ser amplificado. Ah, Milene, mas aqueles que não têm como receber a educação em casa a partir dessa escalonagem, que é, no caso, pela internet, cada vez vão diminuir. Bora acreditar, gente. Inclusive, nesse livro, Abundância, ele apresenta dados que dizem que mais da metade do mundo já tem acesso à internet, sabe? Tá, Milene, mas os downloads, o tempo de conexão, essas coisas demandam dinheiro. Eu falei, sim, é verdade, demanda, mas a educação pode ser escalonável, seja acessível a todos. E cada vez isso tem aumentado. Por que a gente quer só se firmar na ideia de que a educação, ela precisa só estar ali, no presencial? Gente, a educação, ela tem asas pra voar, como ela tem asas pra chegar. Nós, em qualquer lugar do mundo, hoje, podemos nos educar. Hoje, nós, em qualquer lugar do mundo, podemos receber a educação de qualquer pessoa do mundo. E em tempo rápido. E em tempo recorde. E eles mostram no livro casos que as crianças que receberam um sistema totalmente escalonável, replicado em vários lugares, a partir de iniciativas de pessoas diversas pelo mundo. Então, educação, pela ótica de Steve Kotlin e David Diamonds. É uma palavra abrangente. É uma palavra muito ampla. E que podemos cada vez entendê-la melhor. Sim, podemos. Eu fiz um podcast sobre esse assunto. Vou deixar aí na descrição. Se te interessou, vai lá. Ouve mais. Compre o livro. E, sobretudo, se tiver alguém que você acha que pode ouvir essa mensagem, que tá saindo de mim, manda pra essa pessoa também. Manda. Eu vou ficar feliz em conhecer pessoas que pensam como eu ou que pensam diferente. Escreve aí nos comentários também o que você pensa sobre esse assunto. E vamos embora. Vamos embora. Vamos se educar cada vez mais de forma divertida, eficiente e escalonável. Até mais. Beijo da minha beleza negra. Tchau!